Vajuda bonita, quebo misto maneira que me estou, lá minha LSG, fiturinho da Matreza, da iPro Quebo misto maneira que me estou, vajuda bonita, quebo amam maneira que me amam, vajuda bonita Quebo amam maneira que me estou, vajuda bonita Quebo amam maneira que me estou, vajuda bonita Quebo falam, 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 vajuda bonita Quebo misto maneira que me estou, vajuda bonita Quebo falam, vajuda bonita Quebo falam, vajuda bonita Quebo falam, vajuda bonita Se bo me esteem, bebe me beijar, vai vir a bonita Amor de minha vida Se bo me esteem, me bebe de mim, vai vir a bonita Por a paz da minha mão, manara que bo me esteem Se bo ama a minha mão, vai vir a bonita Por a paz da minha mão, manara que bo amas Se uma vou confirmar, vou falar com a Comecei sem manhar a comecei o fofa Assim também comecei o Assim também com a mão Assim quem gosta de bom Não conta minha família Não conta minha tudo Não conta sempre de estar Não conta minha batista Não conta minha manager Mr. Dijarona Tamara Não conta sabino caramba Manewar Não conta moro mangal Não conta minha família Vai e ir bonita Toda paz não me investe Uma maneira que eu vou investir Que eu amo Uma maneira que eu amo Vai e ir bonita Toda paz não me investe Uma maneira que eu vou investir Que eu amo Obrigado.